Libertadores! Tã-tã-tã-tã-tã-Libertadores! Cara, eu não sei se isso viralizou no Brasil inteiro, mas aqui no Rio fez... Fez sucesso, velho, essa música que o pessoal da Globo criou inspirada na Liga dos Campeões, né? Mas, obviamente, com o nome de Libertadores, o canto icônico da Liga dos Campeões, né? Onde os times entram, enfileirados e tudo mais. Mas, se você sente o climinha da competição, mas, assim, é impossível não sentir o clima de Copa Libertadores da América. Hoje, Atlético e Libertar. Libertar e Atlético, já que o jogo é em Assunção. Jogo muito importante, jogo muito difícil para o Atlético, mas um jogo que pode nos botar... Não aconteceu a Alianza e Galo ainda, mas pode nos botar numa situação muito, mas muito, mas muito positiva dentro do nosso grupo, sabe? Então, separei alguns tópicos, como sempre, para a gente debater. Vou pedir seu like, se inscreva no canal. E lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, com as melhores odds, os melhores mercados. Eu trouxe uma oddzinha aqui para vocês, hein? Ambas equipes marcam, pagando 2.05. O time do Libertar é um time que tem um bom ataque, é um time que costuma não passar em branco os jogos. E eu acho que com a postura ofensiva que o Atlético vai ter, naturalmente vai chegar ao gol adversário, sabe? Então, tentei buscar uma odd que eu via potência, também pensando no jogo que o Atlético pode fazer, mas pensando no adversário. Se inscreve lá, usa o código 3 pontos que tu ganha 20% de bônus e vambora. Seguinte, rapaziada, eu acho que a gente começa esse jogo com um desafio importante, tá? Que é o desafio de não sofrer gols. Assim, o Atlético, nessa levada negativa que ele vem vindo, ele sofreu gol contra o Galo nos dois jogos. Ele sofreu gol contra o Fluminense. Ele sofreu gol contra o CRB nos dois jogos. Basicamente, ele só não sofreu gol contra o Goiás. Tá na hora da gente ter um clean sheet. Eu sei que eu apostei no ambas marcas. Isso passa por ter um gol do Libertar, mas eu acho que a gente deve buscar um clean sheet. Acho que a gente tem um goleiro de elite. Espero que a nossa zaga esteja concentrada suficientemente pra isso. Porque o jogo do Filipão se baseia muito em não levar gols, né? Então, se a gente joga da maneira Filipão de vir à vida, naturalmente a gente vai precisar também atender algumas demandas dessa maneira, Filipão, de vir à vida, sabe? Então, não sofrendo gols vai ser maravilhoso. Mas, principalmente, não sofrendo gols cedo. Se for pra sofrer gols, que a gente consiga abrir o placar, ou que a gente consiga estender um pouco mais o jogo, sabe? Tomar gol sempre muito cedo eu não curto. E acho que o Atlético também toma uma porrada no queixo muito cedo. E vem acontecendo isso constantemente nos jogos do Atlético. É um Atlético muito vulnerável nos inícios das partidas. E eu não gostaria que, em mais um jogo, a gente tivesse que correr atrás. Em alguns momentos vai ser possível, como foi contra o CRB. Em outros, não. Pedro Henrique no lugar do Zé Ivaldo. Toda questão contratual do Zé Ivaldo, enfim, vem gerando uma série de problemas. E você ter o Pedro Henrique vivendo uma boa fase, né? O Pedro Henrique teve uma sequência muito positiva contra Galo, Goiás e Fluminense. Jogou bem, se impôs bem ali na zaga. Conseguiu mostrar suas qualidades, velocidade, boa proteção de área, boa capacidade de perseguição. E você vai ter um Cardoso na área, né? Esse que é um ponto interessante. Você deve ter outro atacante também na área, que eu confesso que eu esqueci o nome. Vou apelar aqui ao Twitter rapidinho, pra que eu possa ver. Mas, outro... Os caras devem jogar com dois postes dentro da área, sabe? Ah, o Oviedo. O Oviedo e Taquara Cardoso devem ser esses centroavantes. E eu acho que o Pedro Henrique, nesse sentido, ele vai melhor que o Zé Ivaldo. Não que ele vai bem, não. Mas, vai melhor que o Zé Ivaldo. Tem a questão da possível ausência do Melgarirro, o melhor jogador dos caras. A gente já falou sobre isso ontem. É um belo de um reforço pro Atlético. O Melgarirro é um cara de boa batida de média distância, construção pelos lados. É um cara que gera muito jogo pro Libertar. E não ter esse cara... Eu acho que, porra, é um reforçaço. Fernandinho vai ser um cara muito importante. A gente sabe que a nossa postura nesse jogo deve ser uma postura um pouco diferente, onde a gente vai buscar reter bola, onde a gente vai fazer essa bola passar muito pelo quarteto, passar por Vitor Beno, passar por Teras, passar por Vitor Roque, passar por Pablo. Mas, essa jogada, ela precisa começar bem. Não adianta você querer que essa bola chegue da melhor maneira possível pros caras lá na frente se essa bola não... A jogada não se origina bem. Sabe, o Fernandinho é esse cara de originar bem a jogada, de distribuir bem o jogo desde a origem da jogada. É um cara que tem bola longa boa, bola curta boa. Então, a gente vai precisar desse ritmista, né? O jogo com bola também passa muito por esse cara que acelera e desacelera o jogo. Obviamente, a gente vai ter o Eric ao lado do Fernandinho, um cara muito importante nessa busca por recuperar rápido a bola. Sabe, não permitir o time adversário ter grandes posses de bola. Isso me incomoda um pouquinho o fato do Atlético sempre permitir muito que os adversários tenham bastante posses de bola, que os adversários se sintam confortáveis por um longo período de tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O quarteto pela primeira vez junto, né? É um ponto a ser levado em consideração. Esse quarteto pela primeira vez iniciando uma partida ainda não aconteceu. Eu tenho medo qual vai ser a reação do time como um todo nesse quarteto, quanto isso vai gerar um Atlético desprotegido, mas eu acho que é uma iniciativa que, de alguma maneira, ela precisava acontecer em algum momento, sabe? Um Atlético jogando com esses quatro caras na frente, o Atlético propondo mais o jogo, o Atlético segurando mais a bola. Não com uma postura que a gente vem vendo na hora de atacar, que é uma postura super omissa, bicho. Então, o Vitor Roque pra explodir ali, pra chegar mais perto do gol, sempre acelerando bastante contra uma zaga lenta e os outros três criando muitas chances. São três jogadores criativos, Terence, Bueno e o Pablo. Então, acho que, assim, as características, elas se juntam, sabe? As características, elas se unem. E acho que pode dar muito certo. Você tem um Pablo sendo o cara mais voluntarioso desse quarteto, acho que é o cara que vai voltar mais, vai pressionar mais, vai se doar mais, em alguns momentos, sendo até um terceiro homem de meio campo. Acho que o Pablo, ele passa por um movimento no Atlético pra ser titular. Em uma era Vitor Roque, né? O Pablo, ele tem que cada vez mais ser o nosso Joelito, um cara que retorna, um cara que se soma ali à posição de ser mais um meia mesmo, ser um cara que participa desse processo de construção, mas participa marcando, participa se doando, volta pra buscar jogo, não necessariamente fica tão perto da área, abre pelo canto esquerdo pra trazer pra dentro e bater. Então, assim, acho que o Pablo vai ter uma função muito importante por ser esse cara que se doa mais. Você volta a ter Terence e Vitor Bueno juntos, né? Terence e Vitor Bueno, eles são dois jogadores que se entenderam muito bem no Campeonato Paranaense. Você não sobrecarrega o Terence na armação, você tem um cara pra dividir ali com ele, você tem um cara pra ajudar na construção ali com ele, sabe? E nesse cenário, eu acho que o Terence, ele ganha muito, a gente também ganha muito com o Bueno, batida de média distância, retenção de bola, uma boa dinâmica ali no meio campo. Então, acho que essa dupla faz muito sentido. Do quarteto, o que eu mais queria ver, na real, né, nem Pablo e Vitor Roig juntos, era Terence e Vitor Bueno, porque o Terence, ele é um cara que todo jogo, ele produz algo foda, sabe? E você ter alguém que te ajude a produzir algo foda, é muito importante. O Vitor Bueno é esse coadjuvante no meio campo, mas ele sabe muito bem ser esse hobby. E mais bola chegando pro Vitor Roig, né? Acho que é o último ponto pra gente trazer do jogo. Mais bola chegando pro Vitor Roig, mais bola pro Roig pegar, acelerar contra uma marcação lenta, como a gente já falou. Mas a bola chegando melhor, a bola chegando com mais condição de finalização. Me lembra muito Atlético Goiás, ano passado, onde a gente usou Pablo e Vitor Bueno. E a bola chegou muito pro Vitor Roig. Acho que o Vitor Roig acabou nem marcando nesse jogo, mas a todo momento a bola chegava nele. E ele finalizava, e ele incomodava a defesa adversária. E o Roig, ele tem essa potência, né? De estar sempre incomodando, sempre gerando o jogo. Então, espero em breve ver um Vitor Roig recebendo mais bolas. O Atlético, ele não pode desperdiçar com esse futebolzinho, mequetrefe, a passagem do Vitor Roig pelo Atlético, sabe? Então, são alguns pontos do jogo. Com certeza você tem outros pontos. Pode deixar aqui nos comentários. Daqui a pouco a gente começa a nossa live do jogo. E vamos pra cima deles. Valeu, rapaziada. Valeu, então. E aí E aí